Certificado de perdão Perdoar também não serei perdoado É mais ou menos o certificado sim Então quando a pessoa tem muita Dificuldade de perdoar Até certificado de perdão ela faz Por que? Para poder relembrar Para ela Que ela realmente já perdoou Quando ela lembra que a memória não volta Ah não, que isso Até certificado de perdão já fiz Então ela fica firmada Em cima da que ela quer Que é o perdão Desejos bíblicos Também pode ajudar Vocês estão vendo hoje como eu estou fazendo o desenho E tem mais um pedacinho Que eu queria que vocês vejam Tá? Vamos lá Vamos, olhe para mim, meu irmão Eu sou José Sim, aquele Aquele que vocês venderam para o Egito José É José Eu lamento, José Perdoe-nos Perdoe-nos, irmão Claro, irmãos Agora estou vendo com clareza Deus me enviou ao Egito Para nos salvarmos da fome Bem, depois desse vídeo A gente verifica que José tinha tudo para ficar jogando na casa do irmão Olha só o que vocês fizeram comigo Mas aí vamos enxergar Mas aí vamos enxergar Que Deus teve um plano em tudo isso E que existiu Um morrer de Deus E levado para o Egito Então às vezes dentro da situação que você está vivendo Em que o outro trata de uma forma inadequada Em que a mágoa fica ali Você pode de repente perceber Que existe a mão de Deus Apesar de toda uma situação onde vai dar Então José se mantém preso Fixo nessa realidade De que Deus tinha um clarejamento em cima de tudo E aí você não ajuda você mesmo a ficar se estampando É o problema Então adquirir anticorpos Então à medida que a pessoa tem dificuldade com mágoa Fica muito lavada com as pessoas Assista palestras, administrações, leituras, livros Tudo que você possa ter acesso a informações sobre mágoa O perdão Porque a mente que vai lendo Vai aprendendo coisas novas E vai ter mais facilidade De exercitar o perdão Então tudo isso Faz você ficar focado Naquilo que você quer Que é exercitar o perdão E não naquilo que você não quer Que é construir mais ainda a mágoa E mais pode passar Ah, são os filmes Os filmes também podem ajudar as pessoas A exercitar o perdão Então tem dois filmes O primeiro é o despertar de uma paixão O primeiro é o despertar de uma paixão O primeiro é o despertar de uma paixão O primeiro é o caso de uma mulher Que estava traindo o marido E o outro, o outro filme que é a graça O perdão que vocês vão ver hoje O primeiro é o perdão de uma forma geral Então os filmes podem ajudar Muitas vezes em situações que eu estive muito mal Os filmes menos dão a me reorganizar de novo É porque você vai vendo aquelas cenas ali E assim vai ajudando aquela emoção nociva a perder Ok, filhos? Eu espero que essa administração possa ter dado recursos Para que você possa se manter focado naquilo que você quer E não continuar se descontando naquilo que você não quer Ok, obrigada pela atenção